Ah, mano, meu cabo tá trollando, véi. Ah, mano. Ah, mano, deixa eu chutar o cabo C. Eu não chutei o cabo C, mano. Ele tá caindo porque tá uma merda mesmo. Porra do cabo. Eu não tenho nada só. Iis eu não. Como você me pode fazer com um混 Ahhh! Sive C! Eu não tenho nada! Tchau. Tchau. Eu fiz aquilo, mano. Eu fiz aquilo que eu sempre faço. Eu fiz aquilo que eu sempre faço. Mas não tava 100% o foco, tava, não adiantou nada. Marco Salvai, valeu pelo Prime, tamo junto. Start, valeu pelos 31 vezes. Cusão Web Enasques. Webenas X. Cusão Webenas X. Valeu pelo Prime, tamo junto. Lembra dele X? Já tinha tomado, pô. A Xampoula já tinha tomado, antes de entrar aqui eu já tinha tomado. A Xampoula já tinha tomado. Impressionante. Impressionante isso. Calando que porra foi essa? Foi uma sucessão de infelicidades, mano. Eu diria. Ah, esqueci de tomar o Gagui. Eu diria. Não sei. Eu diria que pra perra de você. Não sei. No sei. Tchau. 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 Até que você tá dando nele. Não, meu dano tá legal. Meu dano tá consistente. O foda é esse Nihil e a foda é a mané. Foda é que a segunda fase dele também é um absurdo, né? O cara fica jogando foguinho em todo o mapa. Se eu não tiver resistência a esse sangramento dele aí, realmente, mano, é muito difícil. Eu não pule aí. Tchau. 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 Carai Não era pra ele ter caído já não? Ah lá mais uma vez, aconteceu a mesma coisa Carai véi, que merda hein Será que esse jogo é tão bom que nem dá tanta raiva ficar repetindo essa porra Não, não dá mano, não dá raiva O que menos dá raiva é eu ficar repetindo o que eu repeti no bagulho O que dá raiva é o chat Eu tenho todo o tempo do mundo pra ficar aqui Oxe, como que não pegou? Ah não Tomei o bagulho errado Ah não É que vai dar não hein De novo né, eu não tomei a mesma sequencia não O cara que já matou a Malena 0202 Nem fui lá ainda mano Nem fui lá ainda O cara que já matou a última E aí Tchau, tchau. 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 Vai dar a balangada secundária. Tchau. 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 Carinhação. Memes. Uns são bons e outros não. Ai, caralho. Coloca a galera e canta junto esse refrão. Memes. Tipos de carinhação. Memes. São bons e outros não. Memes. Não sejam forever alone. Memes. 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 O rapaz é brabo mesmo hein mano, é parente do pé da minha avó Parente do pé da minha avó Filha da puta Já tentou quebrar a postura dele quando ele tá lançando esse Nihie Mano, já... Já tentei bater nele mais mano, mas parece que ele fica meio imune a dano Is mine and mine alone Acho que ele fica em que, ele fica em broxável. Ele fica em broxável. O abominável. O abominável. Por que aconteceu isso comigo? Nossa senhora! O abominável. Sininho, eu tô há muito tempo contra esse cara, mano. Impressionante. Tanto que eu tomei no cu. Mas eu também tô pedindo, também. Então que eu consigo desviar do fogo, mano, direito. Ah, mano, isso que eu tomei no dagger, mano. Ah. Ah, mano. Vai tomar no cu, filho. A moral. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Acho que eu só colhi cheio de sangue pra ficar suave, porque ele dá pra bater durante o Nihill. É, mano. Se eu tivesse pegado isso daí antes pra me precaver, tá ligado? Mas agora eu não vou dar esse abraço a torcer. Eu vou ter que procurar na internet como é que ele pega essa porra aí. Tô com uma preguiça, tá ligado? E no fim das contas, eu não tô muito longe. Não é possível um bagulho desse. Mas esse bagulho de tomar êxitos errados é um problema, né? Acho que o dano e a cura do Nihil é baseado na sua vida atual. Quanto menos dano... Hã? Tá te faltando mais um armão desse. Se uma é boa, imagina duas. Será, Mix, que é isso que tá faltando em mim? Eu não tenho condição física, não tenho controlamento físico de usar dois. Um becil completo, né, mano? Foda-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vai, observe. Observe. Não, não. Se colocar mais um Extus fica perfeito? Extus de quê? De vida? Ah, pode crer, né? Porque já acabou meus Extus algumas vezes. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou fazer aquilo 100%. Caralho, foi de boa até, mano. Sem invocação, sem nada. Foi de boa até. Foi quanto tempo? Deu? Meia horinha. Meia horinha no boss aqui. Tão umas três tentativas, né? Não foi de primeira não. Não vou ser honesto. Caralho, mano. Demorou pra porra essa merda. Vai tomando 420 mil almas. Tá bom, né? É justo, né? É justo. 420 mil almas. Pô, mano. Mas eu dei azar também, tá ligado? Não foi só a incompetência da minha parte. Aqui a minha build, mano. A espada da minha build, a minha espada mais forte, ela é a pior arma pra esse boss, mano. E aí eu não tenho a porra da lágrima. Aí eu não tenho invocação. Tá ligado? Aí fica difícil mesmo, mano. E aí ao invés de eu ir lá facilitar o bagulho, eu não vou atrás do conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Tinha que ir atrás do conhecimento. Tem coisa aqui, não. Pronto. Agora eu tô no esquema. Agora é só esperar a DLC. Mas tu teve um bom aproveitamento do boss, não é verdade? É verdade. Não é verdade, Nilce? É verdade, Nilce. Level 150 é o nível pra DLC? Tá, então é isso que eu vou fazer, né? Pegar level 150. Tem outros boss pra matar também. Tem a malena, a buceta Guerrera, que dá pra pegar bastante... Bastante XP. Porra de lágrima no meu pau. Que isso, cara? Ah, dá pra eu liberar. Um bagulho que dá pra fazer. Pegar todos os sininhos. Todos os sininhos das velhas. Deixa eu abrir aqui o... 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 O Guga. Ah, tem esses trens pra pegar. Nossa, não peguei nenhum. Ah, não. Esse aqui eu peguei. Os trens que a SVH mandou. Flame Game Grant Me Strength. Tá. Elden Ring Map. Então aqui eu posso pegar... Qual que é o nome do trem? Abandono Mechante Bell Bear Rings. Puta, mano. O SVH mandou um... Um link melhor já, né? Lá no Discord. Upgrade Bells, Location. Elden Ring. Elder Ring. Ah, é aqui, não é? É isso aqui, né? Aí... Aí... Stone. Upgrade Maps. Eu preciso pegar essa daqui. Que fica exatamente... Nossa, eu não cheguei lá ainda. Eu preciso... Devo precisar dessa daqui. E dessa daqui. Deixa eu ver onde é que fica essa. Aí é foda. Tem dois aqui? Ah, vai tomar no cu. Tá, então eu não vou conseguir fazer isso agora. Não vou conseguir fazer isso agora. O que é que eu faço, então? Só grind até a DLC agora, né, Calangão? É, agora é só ficar... Ficar pegando os trens. Malena Buceta Guerrera? Mano, não tem esse... Essa plantinha, velho. Vou lá na Buceta Guerrera. Vai pro Gigante de Fogo. Gigante de Fogo ou Buceta Guerrera? Buceta Guerrera é aqui, né? Buceta Guerrera? Mano, é foda. Vou passar mó aperto na Buceta Guerrera também, mano. Isso que é foda. Toma no cu. Você não zerou o game ainda? Não. Ah, não precisa ter zerado o jogo, né? Eu zero depois que eu terminar da DLC. Ah, eu nem sei... É... Tem que acender os... O puzzle da Malena é acender os bagulhos. As tochas? É, né? Acho que é, sim. Já matou o Radan? Já, já, já matou. Não tem puzzle pra Malena? Como não tem, mano? Tem que acender os baseados. Não tem, não? Esse choquinho, filha da puta, velho. Você é a única coisa que nós fazemos Não importa quando eu venho de você Quando eu venho do céu 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 E eu venho do céu E eu venho do céu E eu venho do céu Nossa, esse rapaz é muito toro. Vou pegar a fogueirinha ali. Onde é que ela fica? Mano, eu só não sei se eu lembro todas as fogueiras. Quer dizer, com certeza eu não lembro. Oxi! Ah, eu tenho que entrar no mundo louco primeiro? Por aqui, né? Vai lá, vai lá. Entrei. Tem um ali Que eu tô ligado Eu posso pegar o cavalo aqui? Não, né? Aqui não Tem um aqui também, né? Ah, vai tomar no cu, velho. Esse lugar é chato pra boa Por causa desses merdas Ah, mano. Os caras vão ficar me fuzilando, mano. Nossa, eu vou ter que ficar indo lá no negócio toda hora? Puta que pariu Você passou por cima do portão quando tava gigante? Aí eu pulei por cima, né? Pode crer. Ah, mano. Queria poder fazer a mesma coisa de novo. Primeiro é aqui, eu consigo subir De um jeito fácil aqui? Não, né? Acho que é ali onde eu tava mesmo. Nossa, eu fui, eu fui metralhado aqui, mano. Ah, não é possível, mano. Olha quanta flecha, velho. O cara tá de joelho. O Legolas aparece no livro do Senhor dos Anéis que ele tá lendo? Aparece? O Legolas é muito pica. Ele ainda não teve nada de muito importante, não. Mas ele tá no livro. Virou o maior amigo do Gimli. Fofinhos, né? Os caras se odiavam agora, são papaios. Mano, acho que eu posso começar por outra, né? Filha da puta, mano. Caralho, tomei o grebe. Que porra foi essa, maluco? Não, 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 não Pelo amor de Deus. Toma, vagabundo. São quantas tochas que falou ali? Quatro? Tem outra ali. Sei lá onde é que tá a outra, parça. Não é possível um bagulho desse. O próximo é abato do nível do mar. Aquele ali acendi. Aquele ali também. Tem um pra lá. Aquele ali. Tem que ter um pra cá também, pra equilibrar o cenário. Ali. O rapaz vai me... Filha da puta, mano! Tem um... Oi. Que isso? Não. Só usar uma tocha, dá pra ver os bichos invisíveis aparecerem. É mesmo? Caraca, tá aí. Qualquer tocha... Até aquela que fica na minha cintura? Ah, não. É uma tocha específica? Tem que ser tocha da sentinela. Aí é foda. É só andar pelos telhados, então. Mas as que eu acendi não desacende, né? Mano, olha esse maluco, velho. Sai! Sai! Sai de mim! Porra, por aqui não tem passagem. Mano, esse cara é muito rápido. Será que esse era o primo do maluco? Tô com muito medo. Tem uma full canto direito. Não falta só uma? Não são quatro que é pra acender? Acho que só falta aquela ali. Valeu pelo Prime Garcia DS. Valeu pelos seis meses. Tamo junto, meu rei. Nóis, molecada. Ô, tá lá atrás da chaminé. Como é que pegou? Ai, ai. Não é possível um bagulho desse, mano? Um segundo que eu pisei no chão, brother. Pronto, foi, né? Acabou. Deve ter bagulho pra pegar aqui, né? Com uma preguiça de lutear esse lugar, mano. Tem alguma coisa que vale a pena? Fale agora ou calo de sim para sempre. Alarmadurinha. Alarmadurinha. Além disso aqui, tem alguma coisa pra pegar? Só isso? Mano, acho que eu nem chego na Malenia hoje, mano. Ainda tem a Loreta. Você tinha Guerreirinha. E ainda tem toda a área, né? Que é problemática também. O chão é fudido. Não é verdade, Nilce? Olha os ovinhos de codorna aí. Olha a galera tocando a trombeta. Ovinho de codorna e trombetas. Errei. Vou cair cem por cento. Rapaz. Não sei onde tem coisa que vale a pena pegar. Foda-se também. Estou explorando. Se eu achar, eu achei. Se não... Não achei. Foda-se. Ai, ai. Filha da puta, velho. Onde? Oh, homem. Como que sobe ali? Era só uma build de bolha de sabão. Armava uma buildzinha de bolha de sabão. Sagramento! Sagramento! Nossa, fodeu. Vou morrer aqui. Quase que deu merda. Como que eu subo ali naquele trem ali? Tão lá várias perguntas. Pior que você consegue usar com força e fé. O que que eu consigo usar com força e fé? Build de bolha? Ah, tá. Mano, qual que é a arma que falta a bolha? A que eles usam? É exatamente essa aqui? E só eles que dropam? Nossa, que corninho, mano. Meu Deus! Que nome você deu pra esses bichos mesmo? Ovo de codorna. É que esses grandes não parecem muitos ovos de covas e codorna, né? Esse aqui parece um ovos de codorna, ó. Esse aqui parece um nerguileiro, ó. É um nerguileiro, ó. É um nerguileiro, ó. Aqui eu consigo chegar no negócio? Ah, não. É só de embaixo. Não. Ah, não. Vamos lá. Que porra foi essa, velho? Que merda, mano. Mó trampo. Chegar lá. Basta ficar vivo. Basta não morrer. Basta não morrer. Oh, f**k, mano. Mano, eu tô fazendo uns caminhos diferentes. Mano, gente. Vão, vem, 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 vem. É o segundo bagulho desse. Desgraça de ovo, maluco. Tamo junto. Desci no bagulho. Tem alguma merra daqui pra pegar, não? Tem alguma merra daqui pra pegar. Tem alguma merra daqui pra pegar. O cara morre pra bolha de sabão. Mano, mas as bolhas de sabão me deram em casa, cê viu? Mano, vou trocar de roupa. Vou ficar com isso aqui. Cadê o leão? Ele cai aqui depois que eu venho aqui? É... Beleza. Vou subir aqui. Ficou louco? Esses rapazes explodem? Falando, duvido de você deixar o personagem bonito. Mano, ele é o posto malone. Ele já é bonito. Olha lá. Nem precisava disso. Quase que eu fui, hein? Ah, ele me chupou. Me chupou. Caralho, joguei boliche aqui, ó. Não é isso? Ai, mano. Caguei. É... Tem como pular pra... Tem como cair aqui. Boa tarde, moço. Mano, eu não tenho ideia de como que fica meu dano com os encantamentos do selo. É... Com um boss que não é resistente a fogo. Será que eu vou conseguir ver na lureta? Eu conseguiria ver no rapaz aqui, né? Mas eu tô com preguiça de... De usar o negócio. Ô, louco. Tem umas formiguinhas ali, papaicinhas. Tem uma escada aqui. Vou descer pela escada. Ah... Meu Deus. Ai... Eu sei que lugar é esse. Falou, Julia Nargis. Boa noite. Amanhã é mod day. Sim, pode ir pá, pode ir pá. Amanhã é mod day. Pelo menos que eu tavaSwine... Possu... ell? E aí E aí Quais as chances do Kalanga adiar Mod Day como sempre? Ô louco, mano Eu não fico adiando Mod Day Ô Guizoba tá querendo ser banido, né Guizoba? Tô brincando, tô brincando Vou banir, eu reportei o Guizoba, mano Putz Mano, esses filhas das putas Ficam atrás das quinas só pra me chumbrecar por trás Já levei muita, já tô engolindo muita porra calado Já meteram muito pau em mim por trás Bom, não sei se eu deixei de olhar em algum lugar Provavelmente sim Mas tô seguindo aqui Acho que eu consigo upar uma quantidade considerável de vezes Mas vou guardar mais um pouco Deixa eu ver o que que é isso aqui Ah, eu não sei entrar na fogueira Pô 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 Beleza Beleza Opa, e aí vai, beleza Beleza Pô 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 Beleza, beleza É, tem alguma coisa aqui? Tô vendo um bagulhinho brilhando, hein Cadê o bagulhinho brilhando? Nossa, mano, tem lugar pra porra aqui, hein Legal Tem vontade de fazer uma run 100% explorada um dia? Mano, tenho, até tenho Muito foda Pô, achei que tinha chão ali, velho Sai, imbecil Ah, mano, 100 mil almas 100 mil recupero fácil, pô Bens materiais Sai, mano Nossa senhora da badia, minha nossa senhora Amém Esse barulho tá vindo da onde? Daqui de dentro Regonia Frase dava Jonas Ondas cerebrais Do Bruno B. Void Bens materiais Bens materiais Uma Apple Artzinha, meu. Essa merda.